É o GM, o beat, em placa no bazu Um dia me disseram bem assim, levanta a mão neguinho onde tu mora Achou que na minha mochila tinha droga, mas eu só carregava livro da escola Eu ainda era pequenininho, mas já era feliz moleque da hora Final de tarde nós tava jogando bola, eu tava com os cria fazendo rima na hora E a minha esperança era saber se tinha janta, de longe ouvi a voz da minha mãe A comida tá pronta, mas vê se não demora, que tem pouca mistura e acabou o gás Era difícil entender que só tinha aquilo pra comer E agora o que eu vou fazer? Ir pra loja e começar a vender droga Mas não deixei isso entrar na minha mente, eu fui fazer meus conscientes Não entrei pra vida errada, eu fui mais um sobrevivente Saí da mira do pente, hoje eu sou inspiração pra molecada E hoje olha nóis aí, agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis aí, agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Só foi menos assim, atividade Presta atenção, tu tem que ter sagacidade Que o mundo é louco, você tem que ter maldade Tava na feira de brear dificuldade Mas eu sei que o tempo tá difícil Melhor voltar e focar no compromisso Eles falaram, menino, então larga isso Mas não parei porque eu não tenho juízo E se um dia o menor se revoltar Cheio de ódio na boca pode informar Sem opção ele vai agarrar o AK Sua mãe falou, não te aguento, te ver malar De blusa de time, pescoço cheio de joia Lutando na garupa, carregando minha pistola Ela quer me dar só porque eu tô na moda E amiga dela saindo no meu merda Tudo passa, só você que não tá vendo Tô carregando esse ego no talento Deus te avisou, menino, seja esperto Vários querendo se aproveitar do seu momento Tá bem, me mostra o que você tem Se tá de raça, nós é tão bem Em tocar nessas cargas Só visão de argar Botando todas as balas pra frente Ondas fortes e curiosas Jura não me fazer refém O que te atrai, um dia te trai E a maldade sempre vem na mãe E hoje olha nóis, aê, agora Tô feliz de ver a senhora Podendo viver a melhora Olha nóis, aê, agora Tô feliz de ver a senhora Podendo viver a melhora E hoje olha nóis, aê, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nós aí, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora É o GM, no beat Em placar no maior